Dizem-nos que o João corre a um ritmo constante, a um ritmo constante, e ele corre 17 km em 2 horas. Escreve uma equação que mostra a relação entre a distância que ele corre, D, em km, e o tempo que ele demora a correr essa distância, H, em horas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem encontrar esta equação que nos é pedida aqui neste enunciado. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Há várias formas de pensar isto, mas uma das formas é pensar, ok, se ele corre a um ritmo constante, então a distância percorrida vai ser uma constante vezes o tempo, neste caso, em horas. Portanto, vai ser uma constante, que eu chamo aqui K vezes H. Esta igualdade exprime esta ideia de que D é proporcional, é diretamente proporcional ao número de horas. Este K aqui é uma certa constante, que nós chamamos a constante de proporcionalidade. A questão é como calcular esta constante. Bom, mas nós podemos ir à procura de mais informação. Dizem aqui que ele corre 17 km em 2 horas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele corre 17 km. E estes 17 km vão ser, reparem, esta é a distância percorrida, vão ser igual a este K, este K, que eu vou representar aqui a laranja, vezes o número de horas que ele demora a correr estes 17 km. Então, vezes 2 horas. Então, temos que 17 km é igual a K vezes 2 horas. Se quiserem, parem agora o vídeo e tentem encontrar este K, se não o encontraram antes, quando eu vos sugeri que parassem o vídeo. Então, há várias formas de obter aqui este K, mas uma das formas é dividir ambos os lados desta equação por 2 horas. Dividimos aqui por 2 horas e dividimos aqui também por 2 horas. Então, 2 horas a dividir por 2 horas vai cancelar, vai dar 1. E então vamos ficar com K, vamos ficar aqui com K, vou escrever aqui a laranja, vamos ficar com K igual a, quando? Igual a 17 a dividir por 2, o que dá 8,5. 8,5. 8,5 quê? Km por hora. Km por hora. Este vai ser o nosso K. Então, agora, finalmente, podemos escrever que D vai ser igual a 8,5. 8,5. Aqui, o nosso K multiplicado por H. E esta era a fórmula que nós procurávamos. Esta fórmula, esta equação, é a equação que mostra a relação entre a distância que ele corre, D, em função do tempo que ele demora a correr essa distância, H. Temos aqui esta fórmula. E se quisermos pensar esta fórmula, esta equação, em termos de unidades, temos que a distância, a distância percorrida em quilómetros, vai ser 8,5, 8,5 km por hora, vezes H, que é dado em horas.